O Wesley tem dois bons motivos para estar feliz. Está voltando com a família para casa depois de um ano em Porto Alegre e leva consigo um novo rim. Ele veio do Acre para a capital gaúcha em busca de um transplante e em fevereiro conseguiu. Na semana passada recebeu alta e já foi atrás de passagem. Garantiu vaga no segundo voo comercial que saiu da base aérea de Canoas. Quando anunciaram que ia ter voo aqui, aí já deu uma livre. Quando ganhou alta que eu consegui o voo aqui, aí já ficou mais aliviado, mais feliz. Estamos indo para casa graças a Deus, a família toda esperando nós lá. Com mais de 20 dias desde o fechamento do aeroporto de Porto Alegre, voos comerciais começaram a chegar à base aérea de Canoas. Para que a operação fosse possível, uma área de 424 metros quadrados neste shopping foi adaptada para atender os passageiros. A rotina do local também teve de ser modificada. Nós aumentamos a quantidade de lojas abertas mais cedo. Fizemos um trabalho junto aos nossos lojistas, prestadores de serviços como cafeterias, locadoras de veículos. Nós estamos também conversando com algumas empresas de turismo também para que venham ao shopping, para poder aproveitar esse público do embarque e desembarque, que conversam muito com o público da Frapor, que agora, consequentemente, está se tornando nossos clientes também. Ao passar por essa fila, os passageiros serão direcionados aos balcões de check-in. Lá dentro, serão identificados, vão despachar as malas e passar pelos procedimentos de segurança, como o raio-x. Em seguida, serão encaminhados para uma sala de embarque, também montada aqui no shopping, com capacidade para 150 passageiros. No momento do embarque, os passageiros serão levados em um ônibus até a pista onde o avião estará, na base aérea de Canoas. O percurso deve levar cerca de 10 minutos. O caminho inverso será feito no desembarque. Os passageiros que chegam a Canoas vão desembarcar e retirar as malas no shopping. Toda a relação do passageiro, seja de embarque, seja de desembarque, ela é feita exclusivamente aqui no terminal Park Shopping Canoas, que foi adaptado para a gente conseguir receber os passageiros e manter essa operação de aeroporto como um todo. Então, a chegada, tanto dos passageiros que desembarcam lá em Canoas, quanto o embarque dos passageiros, tudo é feito por aqui em todos os procedimentos, desde embarque, despacho de bagagem, conferência de segurança, exatamente o que os passageiros já estão acostumados a fazer. Apesar de começar a receber os voos comerciais, a base aérea continua como área de segurança e de funcionamento militar. Continuamos mantendo o nosso preparo operacional para o cumprimento da nossa missão FIM, que está diretamente ligada à manutenção da soberania do espaço aéreo brasileiro. Mas, em complemento, a gente, então, inseriu, colocou esses apêndices que vão fazer parte, começaram a fazer parte da nossa rotina e, o mais importante, operando de uma maneira segura, com tudo o que a gente está fazendo, mas sem jamais deixar de lado aquilo que é finalístico, que é o porquê existimos. E isso vai, continua, a base continua pronta, continua operacional e também, de uma maneira conjunta e muito importante, ajudando o nosso povo gaúcho. O aeroporto de Porto Alegre e Salgado Filho continua fechado por tempo indeterminado. Adalberto, que tinha um voo marcado para 3 de maio, teve sua viagem reagendada quatro vezes. Conseguiu vaga no primeiro dia de voos comerciais em Canoas. Ele está aliviado, mas vai levar para Manaus as memórias do que viu no Rio Grande do Sul. Nunca tinha visto isso na minha vida, né? Já vi várias alagações do estado do Amazonas, como vocês veem, mas é diferente, né? E aqui não, enchia de uma hora para a outra, tá entendendo? Ficou assim muito... Eu vi muitas reportagens pela televisão, os pessoal animal morrendo, gente morrendo, essas coisas todas. Mas é isso mesmo, né? A gente espera que tudo melhore daqui pra frente. Que o pessoal possa conseguir o que eles tinham, né? O objetivo do que eles plantaram, não colheram certas coisas, mas, graças a Deus, está correndo bem. Estou vendo que o povo está todo mundo ajudando. Se Deus quiser, vão conseguir o objetivo deles. Estou vendo que o povo está todo mundo ajudando.